Oi pessoal, deixa eu chamar aqui o Clécio. Oi gente, agora sim ele chegou. Oi Clécio. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tô bem, nervoso. Que nada menino, vamos bater um papo. A primeira live da vida a gente nunca esquece. A primeira live a gente nunca esquece. Deixa eu tentar ver. Você tá me ouvindo bem? Tô, você tá? Não, vou tentar colocar aqui. Um pouquinho mais. Se tiver muita luz, você fala. Não, tá tranquilo. Tá dando eco pra você ou não? Não, não. Pra mim não. Então tá bom. Pra mim não. Eu tô com cabelo muito grande, não tenho coragem de mostrar. Não consigo fazer como você. Tive que improvisar aqui uma touca do frio, apesar que hoje... Você tem uma desculpa aí. Tá frio, não tá? Aqui está frio. Hoje chovendo. Então, realmente, o clima hoje não está tão... Não tem sol, não. Faz uns dias que chove. Você tem uma desculpa boa. É, pois é. Ó, o pessoal tá chegando. Você tá vendo o número aí? Do pessoal com o olhinho ali? Ou não? Tô vendo, tô vendo. É, muita gente falou que vem. Mandou os alunos. Enfim, vai ser. Eu espero... Eu vi. Eu vi um monte de gente falando. Eu tô vendo se eu te passo aqui pro computador, mas eu não tô conseguindo. Vamos ver, o pessoal já tem mais de 25 pessoas. Vamos esperar dar 6 horas, né? Deixa eu ver. Vamos. Vai ser pundual. Vamos. Vamos chegar. Você já preparou aí seus dizeres iniciais? Aí, você vê que o pessoal fica... Aí, ó. Estamos com a turma da FURB, de Santa Catarina. Ah, pois é. O pessoal da FURB, lá da Adriana, da Otília, me mandaram... Ó, o pessoal da UEL. Ah, da Vera. Olha aí. Adriana Fischer. É. Falei com a Adriana Fischer hoje. Ela disse que tinha solicitado que os alunos assistissem a live. E, de fato, vai ser um prazer conversar com você, com essas pessoas também, todas tão queridas aí. Vai dar um pouco da saudade. Estamos quase voltando, mas ainda faltam 70 dias. Então... Você ainda fica dois meses aí? É. Volto em julho. É, a gente aqui tinha planos de te trazer pra um curso, né? Aqui no Cefete. Agora, vamos ver como é que... Ó, prof. letras da UFPE. Mestrado do Cefete. Olha aí, meus alunos do prof. Vamos ver como é que a gente vai poder fazer, né? Como é que a gente vai poder voltar a viajar, né? Pois é, também estou pensando aí como é que vai ser, porque o aeroporto de Recife está fechado pra voos, mas a empresa falou que provavelmente vai abrir. Então, vamos ter fé. É, eu acho que até julho, até julho não é possível. Tem esperanças. Ó, Federal de Santa Catarina. Unicamp. Participou de um minicurso. Você tá na pop, hein? Hein, Clésio? Não sei, gente. Acho que a gente tem que criar um canal pra discutir essas questões. Eu acho que... Esse é um ponto positivo. Eu acho que... A gente começou a discutir questões e a fazer vínculos. Fortalecer alguns vínculos, criar outros. Eu acho que, apesar de todo o caos, eu acho que talvez esse seja um ponto positivo. De conseguirmos na correria que a gente vive, né? Porque essas ferramentas já existiam, mas a gente não utilizava desta forma, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com as novas práticas. Você tem que pôr no seu látice lá. Primeira live, dia 30 de abril. Pois é, editaram. Não, mas some. Não se preocupa, não, que não fica. Diga, ainda bem. Não, mas olha só. Já teve gente. Ah, a professora El que entrou. José El entrou. Tem um pessoal que eu conheço. Obrigada, gente. Eu tenho uma coisa... Um pessoal me escreveu pedindo pra deixar a live salva por 24 horas, que ela fica nos stories. E aí o pessoal arruma uns aplicativos que baixam a live, pra eles verem o vídeo a hora que eles querem. Parece que algumas pessoas não vão conseguir por causa do horário. Mas ficaram preocupados, porque querem assistir, querem ver o que você vai falar. E aí eu prometi que vou deixar nos stories. Aí quem quiser, salva, vê lá a hora que quiser, né? Bom pra documentar também. É, pois é. Uma outra memória. Então você não fala sobre coisas muito inteligentes e interessantes. Ah, imagino. Eu não sou bom de vídeo. A parábola vive pedindo vídeos, cursos. Eu assisti ao seu, parabenizo. Maravilhoso. Eu falei até a câmera deve ter sido de potência, porque ficou muito boa a imagem, tudo, a edição. Não, eu fiquei babando e eu fiquei pensando que preciso perder um pouco dessa vergonha de aparecer. É, isso é timideço. É timideço. Depois você fala com a câmera como se estivesse conversando com alguém, fica bom. Eu usei uma câmera, não foi celular não. Usei uma câmera melhor, que a imagem fica bem melhor, né? Eu vi, eu gostei. Ficou muito bom, muito bom. Ó, minha xará, Ana Elisa Novaes, apareceu aqui. Ah, gente, que chique. Ó, tá quase seis horas. Nós vamos começar pontualmente. Só tem gente boa. Aí, ó, eu vou tentar o seguinte. Você pode falar despreocupadamente tudo que você preparou. E eu vou ficar prestando atenção nesse pessoal subindo aí. Porque o pessoal fica conversando o tempo todo. Se você for prestar atenção neles, você começa a perder o que você vai falar. Sim, é, pois é. Eu vou parando. Eu vou parando. A gente pode combinar. Eu vou fazendo umas pausas. E aí você, de repente, traz alguma pergunta. Isso, que aí eu vou anotar o que você está falando. Eterno orientador. Quem que é? Alguma orientanda sua aqui, ó. É, a Maria, a Eduarda. Ai, linda. É o Felipe. Eita, Ana Cláudia. Gente, eu estou em casa agora. Só a minha, só a gente. Tá vendo? Eu vou anotar as perguntas, o que o pessoal falar e tal. Vou fazer as anotações aí. De vez em quando eu te paro. Ó, te perguntaram aqui e tal. Tá? Tá bom, porque a gente tem uma hora, senão a gente cai, né? É, o... Aí tem isso. Na da Carla também foi isso. O Instagram derrubou a gente, nós caímos e voltamos. Eu voltei e chamei ela. Só que aí até todo mundo conseguir voltar demora um pouquinho. Não, imagina. A gente tenta se derrubar, a gente tenta sair antes. Foi um pouco antes das seis, ele vai, quando der uma hora, ele vai cair. Então, qualquer coisa eu te chamo de novo, tá? Tá bom, tá bom. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, é o seguinte, eu quero te agradecer muito por ter topado esse convite para fazer essa live. Me bateu isso, assim, quando essa loucura toda de dar aula remota, dar aula online, né? Começou essa loucura e eu vi muitos colegas sofrendo muito por nunca terem feito e pela rapidez da coisa, né? Tiveram que dar uma resposta absurdamente rápida para essas questões. E aí, a gente começa a se perguntar, né? Se isso substitui a aula presencial, se não, enfim. Começou essa... E esse aqui é um projeto de extensão que chama Aula Aberta. Ele existe desde 2017. Em 2019, a gente oficializou ele como extensão e a aula aberta é isso mesmo, né? Para a gente abrir a sala de aula para quem quiser ouvir cursos, palestras e tal. E ele acontecia presencialmente, sempre uma palestra ali com a pessoa, né? E aí, eu me vi nessa situação também, né? Com o projeto parado e pensei, por que não, né? Vamos fazer live com a aula aberta com esse tema que é tão importante. Aí, chamei a Carla. A Carla já estava ali no Facebook também fazendo um monte de considerações, reflexões sobre isso. Aí, a Carla topou, fizemos uma live que foi super legal na semana passada. Outro que eu estou acompanhando é você, né? Está o Clécio lá postando coisa, braço, 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 falando que é absurdo, não sei o quê. E aí, eu falei, vou chamar o Clécio. A vantagem é essa, né? O Aula Aberta presencial jamais teria você que está em Portugal agora, né? E nem essa quantidade de gente, né? Porque o presencial acaba que as pessoas que podem ir, são muito menos, né? A gente teve dezenas de pessoas na live da Carla e estamos com mais dezenas aqui agora. E cada uma num canto do país. Então, ficou um aprendizado para mim. O Aula Aberta agora vai ser blended, né? Nossa, a gente vai fazer presenciais e vai fazer lives porque tem vantagem dos dois jeitos. É muito legal. E aí, você que está lá também refletindo muito sobre essas coisas. Vi que está inquieto, né? Como muitos de nós estamos. Então, te agradeço muito por participar. E é bem informal, né? Gente, há um monte de gente que está te vendo aqui já te conhece, pelo jeito. Já foi ser orientando, né? Já teve aula com você. Então, eu não vou ficar aqui te apresentando tanto, não. Gente, Clécio Bunzen. Aliás, como que fala seu nome? Eu nunca sei se é Bunzen. Bunzen. É Bunzen. Bunzen. É Bunzen? Então, tá. Eu sempre falo que é um... Qual que é a tônica? É. E aí, a gente sabe, né? Você é professor da Federal de Pernambuco, no Centro de Educação. Está fazendo seu pós-doc aí na Universidade do Minho. E porque existem essas tecnologias, você pode estar aqui agora, né? Conversando com a gente. Então, por favor, fale as coisas que você quiser. O pessoal... Gente, façam perguntas. E aí, a partir da fala dele, que eu vou anotar e vou tentar fazer essa mediação aqui, que é um pouquinho... Ela é meio acelerada, mas a gente consegue. Que bom, Ana. Eu fico muito feliz pelo convite, né? De fato, é um período muito complicado. Eu acho que mundialmente... Eu acho que o mundo nunca viveu um período como esse, né? É um tempo tão complexo. Mas a gente precisa realmente, eu acho, que refletir, né? Eu tenho tirado os dias. Estamos aqui em quarentena desde o início de março. Na Europa começou um pouco antes, né? Paramos tudo. E eu acho que o primeiro momento foi um momento de muito desespero. De tentativa de voltar para casa. Mas depois a gente começou a pensar que o melhor é ficar e refletir e discutir o que é que é viver esse mundo com tantas questões novas para todos. E principalmente para o mundo da educação, né? Então, eu agradeço muito o teu convite. É a primeira live, né? Eu fiquei bastante nervoso porque não gosto muito de vídeos. Mas eu acredito que falar um pouco, principalmente depois de ficar tanto tempo sozinho em casa, só com a família, eu acho que também é uma forma de estreitar os vínculos, né? Que eu acho que é uma palavra que eu gostaria muito de frisar aqui. Eu acredito que o campo da educação deveria ter como meta uma pedagogia da vida e uma pedagogia de vínculos, né? Eu acho que essas são as duas palavras que eu tenho pensado mais, né? Primeiro que é muito difícil refletir a educação, principalmente no caso do Brasil, que é muito heterogênea. Eu acho que aqui em Portugal a questão talvez foi mais tranquila porque a gente tem uma grande quantidade de escolas públicas, poucas escolas privadas e um currículo nacional. Então, foi muito talvez mais tranquilo você fazer, por exemplo, um programa televisivo, né? Aqui as aulas do primeiro, segundo e terceiro ciclo são pela TV e os alunos acompanham em casa. Com o auxílio dos professores. No Brasil isso é quase impossível pela dimensão geográfica e pelas desigualdades também que nós temos. Então, eu fiquei pensando que um primeiro tópico que a gente poderia abordar é esse, né? Eu não queria prescrever nada, eu acho que não é o momento. Eu vi muita gente prescrevendo, recebi até e-mails de editoras de sistemas apostelados, dizendo que agora os filhos iriam aprender mais, porque em casa receberiam a apostela X, né? A gente vê muita gente falando sem conhecer de educação, né? Mas eu não queria, de modo algum, prescrever. Eu acho que esse momento é o momento mais de refletir. Talvez a gente não consiga, porque a universidade vive um tempo muito de produtivismo, em que a gente tem muitos artigos, mas poucas leituras dos artigos. As pessoas acabam produzindo muito, mas lendo pouco do que os colegas produzem, né? Eu tenho feito o maior esforço de fazer uma disciplina na graduação na UFPE. Todo semestre eu tento deixar o lugar de professor para criar vínculos como aluno. Mas isso é muito difícil, porque a gente vive sempre na correria e a cobrança é quantos artigos você publica por ano, né? Então, eu gostaria primeiro de falar isso, né? A gente precisa, talvez, prescrever pouco, ter muita cautela nesse momento, né? Eu acho que é um momento muito difícil. A gente precisa entender cada particularidade, cada singularidade, e talvez ser menos individualistas e trabalhar mais na coletividade. Eu acho que isso também demonstrou a importância do trabalho coletivo. Eu tenho, de longe, percebido a importância pelos grupos de WhatsApp, pelos e-mails, pelas decisões que não são tão individuais, porque uma ação individual afeta o todo, né? Então, até mesmo a questão de ficar em casa, do isolamento, é uma ação que é para o coletivo. Eu acho que a educação sofre muito disso, a gente acaba trabalhando muito sozinho, e talvez esse tempo de pandemia nos obrigue a pensar mais coletivamente, fazer trabalhos mais coletivos, mais conjuntos, né? Me preocupa muito a educação mercantilista, né? Porque eu acho que, pensando no caso do Brasil, apesar de estar afastado, é o que eu vivo mais e conheço mais. Eu sinto um pouco desse discurso de que a escola não pode parar, né? Até porque os pais estão pagando determinadas mensalidades, os professores precisam receber os seus salários, Então, eu vejo muito essa escola como, às vezes, né? Escola tratada como empresa, em que você precisa dar conta de determinados conteúdos, né? Então, é educação muito mercantilista, e aí o professor acaba sendo apenas um transmissor, né? Apenas um professor que vai transmitir conhecimentos para poder garantir aquelas mensalidades, né? O que é que isso revela, né? Parece que isso revela que a escola continua com o mesmo paradigma, com o mesmo paradigma de transmitir conhecimento. E aí, eu vejo coisas muito estranhas, do tipo, aulas do mesmo modo, né? Então, a aula não mudou, e as pessoas usam determinadas ferramentas, ou determinados recursos tecnológicos, até muito bons, potentes, mas para fazer a mesma coisa, ou pior, às vezes, e eu digo pior, no sentido de que não tem os vínculos que uma situação presencial permite, né? Então, eu li em algum lugar, não vou agora lembrar, de alguém que falou recentemente que um determinado profissional pediu para a filha ver um vídeo e achar 10 substantivos. Quer dizer, você usa uma tecnologia, mas não para fazer um trabalho de apreciação de um vídeo, de estudar um vlog, de perceber o design, o redesign, enfim, não. Você vai fazer a mesma coisa que você já faz, que nem deveria fazer, mas acaba fazendo em tempos de pandemia, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eu vi você falando, li textos seus também de outras pessoas, e eu concordo que não se faz uma mudança educacional com poucos dias, né? Eu fiquei imaginando outras profissões, né? Imagina-se o médico que tem o seu laboratório, que tem a sua clínica, que tem o seu modo de operar, que tem todos os seus equipamentos, toda estrutura. De repente, ele tem que fazer aquilo não naquele espaço, não naquele tempo de consulta, não com aqueles instrumentos de trabalho. Se ele tivesse que inventar tudo ou reinventar, mesmo que já exista, eu acho que no caso da educação, diferente de outras profissões, porque o cantor, ele, por exemplo, eu vi show, desde o jogo eletrônico, né? Teve um trapper que fez um show no Fortnite, quer dizer, a gente jogava em determinado horário, a gente ia até o show, muitos cantores, como a gente viu no Brasil, fazendo lives também, mas é algo talvez mais próximo do que ele já faz. Ele vai cantar, ele tem o seu violão, ele tem o seu microfone. no caso do professor, é outro espaço, é outro tempo, são outros instrumentos, então a mudança, e a mudança de paradigma, que eu acho que se a gente vem lutando aí desde os anos 60, 70, se a gente pensar as obras de Paulo Freire no Brasil, como um despertar para uma educação diferenciada, a gente não faz isso de março para abril. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é uma mudança muito radical, né? Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Que nós tivemos muitas mudanças nesse contexto, né? Por exemplo, a mudança do tempo pedagógico, uma aula de 50 minutos, a gente vai manter a aula de 50 minutos, por exemplo, aqui eu tenho um filho que está fazendo ensino médio, e o horário foi, teve que ser modificado, não é mais o mesmo horário da aula convencional, né? Então, uma parte é síncrona, uma parte é assíncrona, e aí cada professor decide como ele quer dividir aquele tempo, porque a professora, e aí teve uma reunião de pais, foi muito interessante que foi online, justamente para que os pais compreendam o que iria acontecer nesse período, e a professora explicou que tem momentos, por exemplo, da aula, que ela vai usar 30 minutos de forma síncrona, mas depois eles vão fazer duas horas assíncrona, isso vai depender muito de cada disciplina, mas se manteve, por exemplo, as disciplinas, que é uma outra coisa que a gente poderia se questionar, quer dizer, nesse contexto, é necessário se manter aulas a grade disciplinar, ou a gente já poderia fazer algo mais interdisciplinar, mais multidisciplinar, envolvendo projetos, áreas, e de novo, volta essa questão, precisaria ter uma mudança, como a escola é muito disciplinar, o professor de português acaba tendo cinco horas por semana, até seis ou sete, dependendo da escola, e outros colegas têm, a gente tem essa disputa aí de currículo, e outras áreas, tão importantes quanto língua portuguesa, outras áreas acabam tendo duas aulas ou uma, e isso acaba refletindo na demanda e no planejamento de muitas aulas. Eu também tenho pensado um pouco sobre os conhecimentos, será que a gente teria que trabalhar com os mesmos conhecimentos? Eu desconfio que não, eu acho que, não quero prescrever, mas eu acho que a gente teria que repensar também os conhecimentos que circulam nesse tempo de pandemia. Então, veja, é uma mudança muito grande, para gestores, para professores, para os alunos, o modo de planejar, o modo de trabalhar com materiais didáticos. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto seria esse. Não sei se você quer comentar alguma coisa ou se tem aí já alguma pergunta. Alguma? Tem um monte. Quer ver? Eu vou te passar uns aqui. vou começar que tem algumas pessoas que estão dando depoimentos, assim, depois você vai assistir a live nos stories para você ver os depoimentos. O pessoal tem filho em escolas públicas, em várias partes do Brasil, falando como está rolando. Tem uma pessoa que é que o pessoal bota uns apelidos que a gente não sabe quem é. como a profe falou o seguinte, nesse contexto seria necessário manter o mesmo currículo? Não haveria algo de especial em trazer a escola para casa que estaria sendo perdido? Aí vem a Karen Moscardini e fala o seguinte, será que o professor que é inovador já não estava se reinventando antes da pandemia? As tecnologias já faziam parte da rotina educacional, as demandas dos entrados já estavam aqui, ainda que menores. Deixa eu te juntar mais umas coisas aqui. O pessoal está bem preocupado com isso. O que a gente está perdendo? Se a gente está fazendo essa transposição do jeito inadequado? Essa coisa que a Karen fala, as tecnologias estavam aí, mas perdoam muito. A gente evitou as tecnologias. Tem pelo menos 30 anos que a gente estuda isso no Brasil. O celular continua proibido. O celular continua proibido em várias escolas. Eu acho que na realidade a pandemia fez com que a gente pensasse mais sobre a importância do uso dessas tecnologias, infelizmente num contexto muito que a gente não imaginava, eu nem sei como descrever o que nós estamos vivendo. mas eu acho que a gente precisa repensar, por exemplo, o que a gente entende por aula nesse contexto. Eu acho que uma outra reflexão é o que a gente entende pelos modos de interação. Eu, na UFPE, sempre trabalho, minha aula é presencial, mas como eu trabalho com formação de professores, eu sempre introduzo algum uso de tecnologia, por exemplo. Então, no estágio, meus alunos não entregam relatórios, eles fazem um blog, mas só eu e eles sabem, isso vira até piada, pode virar até meme e agora live, do trabalho que dá, migrar do relatório de estágio, onde você entrega no final da disciplina, para um blog etnográfico, onde você escreve, edita, coloca foto e tem um colega comentando e tem um professor comentando e tem o monitor comentando e isso é uma mudança diferente, assim, isso muda muito os vínculos, o modo de interagir e o modo de construir conhecimento, eu concordo com a colega que falou que nós já estávamos tentando, mas é como eu falei no início, cada um de forma individual, eu não acho que era algo mais coletivo, a gente sempre, eu sempre ouvi, ah, mas é o blog, a classe tem um blog, não é o relatório, porque o que vale para a universidade muitas vezes é o relatório encadernado, bonito, que às vezes o professor tem três dias para ler e devolver, e, por exemplo, eu trabalhei também com Google Classroom, que até eles chamam Google Classroom, que agora está tão famoso, ele dá lá no Google Classroom, porque eu já utilizava isso desde 2015, 2014, com as turmas, fazendo também já um, vamos dizer, uma introdução a novas tecnologias, uma forma de chamar a atenção do professor na formação inicial, da importância. No último semestre, eu tentei usar o Facebook, não fui bem sucedido, por várias razões, inclusive uma aluna falou na aula e disse, Clécio, você sabe que meu curso não é EAD, então não faça postagens, e era um espaço, e era uma tentativa de trazer alunos egressos do curso, com alunos que estavam fazendo o curso, com alunos de outras universidades do mundo e do Brasil, e eu tinha feito convites para pessoas em um grupo fechado no Facebook, nem era aberto, mas assim, eu recebi muitas críticas dos próprios alunos em relação a que não tinham tempo de ficar vendo, enfim, uma série de problemas que vão surgindo, então de fato, não é fácil trabalhar com as tecnologias, e a gente também não pode cair numa pedagogia da bolha virtual, que eu acho que é o que está acontecendo muito, quer dizer, tem muitos professores fazendo, mas dentro de uma bolha virtual, dentro de um trabalho muito individual ainda, e talvez perdendo a chance de fazer vínculos, como eu falei, com pedagogia da vida, com pedagogia que vai além dessa bolha virtual, né, claro que na bolha virtual eu vejo colegas, e até eu já fiz isso, tentando trabalhar de forma mais síncrona, o que é mais difícil, né, porque exige todo um trabalho, inclusive físico, e um desgaste, por exemplo, na reunião de pais que eu comentei do meu filho, a professora pediu para que eles ligassem as câmeras, só que a escola não tinha nenhum documento ético para que as crianças pudessem, porque quando liga a câmera, vocês estão vendo a minha casa, eu estou vendo a sua casa, quer dizer, essa noção do público e do privado, né, e nem todas as crianças e jovens têm um espaço considerado adequado para mostrar ou têm um celular com a câmera e nem todo mundo também gostaria de aparecer, tem algumas pessoas que têm dificuldade, fobia social, enfim, uma série de problemas, mas ela percebeu que tinham alunos que estavam assistindo às aulas no quarto, deitados, porque aqui é muito frio, enfim, eram oito horas da manhã e todo mundo no seu quarto, no escuro, assistindo à aula com um fone de ouvido e a própria professora ficou falando como é difícil dar uma aula sem olhar no olho, como eu estou fazendo aqui, sem ver a reação das pessoas, sem... todo mundo com letrinhas e uma tela preta com o nome, às vezes nenhum nome, só uma letra, um inicial do nome, então, isso também é muito difícil para o professor, ter que trabalhar dessa forma síncrona, então, eu hoje tenho pensado que seria possível a gente não ficar pensando só em aula, mas talvez pensar em curso, pensar em projetos, pensar em algo, eu diria, mais coletivo numa questão de uma pedagogia de vínculos, por exemplo, como você falou, eu tenho um projeto de extensão e esse projeto, ele agora, nesse momento, se volta para esse formato, por que não ter, por exemplo, na escola um canal para a leitura literária e que independente de turmas do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, os alunos pudessem bater um papo com você como escritora de literatura, isso implicaria quebrar um pouco essa lógica que eu falei da pedagogia da bolha virtual, de todo mundo do sexto ano estar junto com a turma do sexto ano, todo mundo do sétimo junto com a turma do sétimo, todo mundo do primeiro com a turma do primeiro, eu acho que a gente poderia ter talvez um sofrimento menor se a gente repensasse as formas como a própria escola organiza as turmas, eu acho que é possível fazer um trabalho muito mais coletivo, as pessoas estão falando disso aqui, você falou de projeto, alguém já perguntou se não era melhor uma pedagogia de projetos, vou te falar alguns comentários aqui, a Cíntia falou que quando as pessoas tentam, tem muitos entraves para fazer, pelo menos até antes da pandemia, o Juscelino diz que acha uma maldade aula online para crianças de 4 anos, se você quiser comentar, tem essa coisa das crianças muito pequenas, imagina se a adolescentada está aí deitada no escuro, eu já vi também muitos pais reclamando porque talvez o jeito que está sendo feito exige uma autonomia que os pequenos não têm e acaba que os pais que às vezes não estão à toa, estão trabalhando, às vezes estão em trabalho remoto, tem que passar o dia meio de tutores, meio de professores ajudando as crianças a fazer coisas que elas não dão conta de fazer sozinhas. A Valdiene pergunta como manter a interlocução, isso que você falou do olhar, essa dificuldade para nós, ela fala assim como manter a interlocução usando plataformas digitais, eu acho que ela sente falta disso aí que você acabou de falar, de uma interação melhor, e a Maria pergunta como pensar a avaliação num cenário desse? Isso, ótimo, olha, são várias perguntas, Daniel, acho que você tem que fazer outras lives, pode comentar do jeito que você quiser. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, mas assim, eu acho que tem uma questão que nós não tivemos tempo, eu acho que tudo isso que a gente está falando, eu queria voltar, que nem todo mundo estava aqui no começo, de não assumir um discurso prescritivo, mas tentar pensar algo que a gente já vem pensando na formação de professores, eu acho que todas essas questões já estavam na mesa de alguma forma, quem foi meu aluno, quem foi me orientando, com você, enfim, quem vem acompanhando as discussões, sabem que muitas dessas questões já estavam colocadas, como avaliar, que currículo escolher, a própria BNCC, eu acho que é um exemplo, quando eu li a primeira vez a BNCC, eu me assustei, porque eu digo, nossa, como é que a escola vai dar conta de trabalhar com vlog, com playlist, com gameplay, com celular, a primeira vez que me chamaram para fazer um material didático que vai chegar na escola e não podia falar do celular, eu falei, é, mas a BNCC fala do celular, mas o livro não pode falar, então a gente já vive essas tensões que os colegas estão aí colocando, porque houve na realidade uma explosão de problemas e alguns já estavam pensados para o campo educacional, presencial, escolar, da escola física, do tempo X, e agora não, agora a gente está pensando em trabalho remoto, trabalho remoto dos professores, das famílias, eu tenho sobrinhos que ficam em casa sozinhos, porque a mãe precisa trabalhar, então, como é que aquela criança que está no sexto ano vai ter uma rotina de estudo, vai ter um local, se a mãe e o pai não estão em casa porque precisam sair por várias razões, e a gente também tem, por exemplo, famílias que têm várias crianças ao mesmo tempo e que muitas vezes o celular, o computador, não é para, não tem cinco, seis, sete computadores, você vai ter, também tem toda uma divisão, porque a gente tem uma situação e o próprio conceito de família, do ponto de vista sociológico e antropológico, ele é muito complexo, porque eu lembro quando eu trabalhava em Guarulhos, na educação infantil, quer dizer, trabalhava na Unifesp, mas cuidava dos estágios na educação infantil, e uma coisa que me chamava muito a atenção era quem ia buscar as crianças na escola, então, era o vizinho, era o pai, era o irmão, era a tia, era o avô, era a avó, então, esse conceito de família que o próprio Ministério da Educação hoje coloca, como literacia familiar, o título que vai para o shopping, esse conceito de família não existe, essa família de margarina, de comercial da Doriana, é um conceito que, no caso brasileiro, se torna muito complexo, por isso que eu acho que a gente teria que pensar mesmo, eu não quero prescrever, mas eu acho que uma possibilidade seria ouvir os jovens e as crianças, eu acho que as escolas não estão ouvindo, hoje, inclusive, mandei e-mail para uma professora que é delegada de turma desse meu filho, falando, olha, as aulas continuam, está tudo bem, mas é tudo conteúdo do que já estava previsto, não é o que o jovem gostaria de saber, né, e a própria pandemia, ela não está sendo discutida, porque eu esperaria que uma escola, por exemplo, que tem aula de biologia, de química, de física, de português, de matemática, estivesse refletindo com os jovens o que estamos vivendo hoje no mundo, né, mas não, os conteúdos seguem, então, a aula é sobre o alto da barca do inferno, o alto da feira, o Gil Vicente, o conteúdo é o mesmo do livro didático e o professor apenas pede para o aluno acompanhar, né, eu também estou fazendo uma disciplina na graduação online aqui na Universidade do Minho e eu vejo que a grande preocupação muitas vezes é em terminar o conteúdo, fechar o semestre, né, então, você projeta o PowerPoint e você fica acompanhando aquela discussão online, eu acho que isso pode, inclusive, prejudicar a própria compreensão do que é educação à distância do que é um trabalho com tecnologia, né, porque os jovens poderiam fazer playlists coletivamente sem necessário, sem estar com os mesmos grupos, eles poderiam discutir os jogos eletrônicos que eles jogam em casa e poderiam também fazer vínculos com a escola para poder criar verbetes, materiais, nem tudo precisa ser postado digitalmente, você pode ter um caderninho de anotações, um caderno de pesquisa, né, eu li um depoimento de um pai que eu acho que fez com os filhos umas experiências e o pai perguntou ao menino o que é que ele queria aprender, eu acho que ele fez uma, queria aprender como é que o Thor, não sei se você leu esse texto, como é que o Thor, como é que o Thor ganhou o martelo, né, a pergunta que a criança fez, né, era essa, como é que o Thor ganhou o martelo e isso fez com que essa criança tivesse que usar o celular, tivesse que entrevistar pessoas mais velhas e chegou na mitologia e a partir daí foram assistir ao filme, enfim, eu acho que isso é um bom exemplo de talvez retomar um conceito do Wanderlei Geraldi da aula como acontecimento, né, então a pergunta é, com tantos acontecimentos conhecimentos fora, no mundo todo, né, por que não numa aula de inglês e comparar o que é que está sendo falado do Covid na Índia, né, do que é que está numa aula de matemática, porque eu não vou explorar um gráfico, um infográfico, porque eu não vou fazer um trabalho, por exemplo, com paródias, com memes, né, eu acho que a gente poderia trabalhar mais numa perspectiva, isso não é novidade, não é assim, eu acho que você tem um pouco da mesma percepção que eu tenho, eu venho lutando, eu acho que você também, outros, para inserir as múltiplas linguagens, vamos dizer assim, na escola, faz um tempo, né, não é novidade que a área de língua portuguesa já está se aproximando de gêneros, de práticas chamadas de multimodal, de multissemióticos, trabalho colaborativo, só que agora não é uma questão de querer, porque sempre é aquela coisa do professor inovador, eu acho que agora é uma necessidade muito maior para que a gente não reproduza essa pedagogia da bolha virtual, né, é quase que uma vacina, não é a melhor metáfora, mas é quase que uma vacina para eu não cair naquela aula do YouTube, que vai ser a mesma aula que eu dou no presencial sem construção do conhecimento, né, sem cair numa aula transmissiva apenas, né, então eu fico pensando, o aluno pode fazer, por exemplo, programas de podcast, né, ele pode, eu fiquei pensando também, como eles poderiam criar figurinhas, né, as figurinhas circulam no celular, mas eles poderiam fazer uma campanha através das figurinhas, poderiam falar de determinados assuntos a partir de figurinhas, eu vi um professor de educação física que fez isso, ele atrelou o esporte com a deficiência e com questões de gênero, ele começou a fazer com que os alunos criassem figurinhas sobre a Marta, sobre determinados atletas que não são tão midiáticos e circular no celular, quer dizer, o conceito de autoria aí meio que explode, porque você na realidade vai estar criando, vai estar circulando materiais, né, fiquei pensando em um gênero que a BNCC coloca e que eu tive dificuldade, mas depois entender que são os GIFs biográficos, né, que também os alunos poderiam fazer determinados GIFs biográficos para poder circular, então, assim, são ideias, né, que a gente já falava sobre isso, mas que agora a questão fica muito mais séria, né, talvez os professores poderiam criar canais, né, no lugar de cada professor, eu fico imaginando, você tem uma escola com dez turmas de nono ano, eu não poderia ter um canal e cada professor ser responsável por um determinado bate-papo, uma conversa, um programa, porque o que eu vejo é que vários professores trabalhando o mesmo conteúdo, ao mesmo tempo, né, sem ter esse trabalho de coletividade, então, eu não sei se os exemplos são claros, mas eu fico me perguntando a importância da formação de professores. Falaram disso aqui, ó, Pereira, não sei como é que é o primeiro nome, ele fala que tem tentado fazer isso na escola, mas a resistência dos colegas, dos professores, ainda é muito grande, e teve, algumas pessoas falaram sobre isso, assim, da importância que seria capacitar o professor para esse tipo de atitude como professor, né, isso é uma coisa também que é velha, né, Clésio, discutir formação. Pois é, não, é, tudo já estava lá, né, a gente não, né. Isso, a gente poderia dizer que muita coisa, né, se a gente pensar aí que desde os anos 2000, e claro, que depois a gente foi vendo o crescimento, há várias pesquisas, há vários livros, né, se a gente for pensar aí, sei lá, Roxane Rojo, publicou em 2009, né, múltiplos letramentos, né, você, a professora Carla Coscarelli, e o Júlio, né, do Ceará, tanto, eu não vou ficar aqui mencionando, porque é um conjunto imenso, o próprio Marcuse, que eu lembro, que já tinha lá com o professor Antônio Carlos Xavier, isso em 98, 99, enfim, há muito tempo, discussões sobre o hipertexto, a própria Denise Braga, né, Bertoli lá na Unicamp, enfim, a Unicamp teve um curso do Cefiel, que na época de formação de professores, e essa discussão já estava sendo colocada, né, da própria alfabetização, a Isabel Frade, eu até escrevi um artigo sobre os 10 cliques sobre alfabetização, até brincando com um texto, que é um livro seu, sobre cliques, né, e as tecnologias, quer dizer, a gente já estava discutindo isso, mas há uma grande dificuldade, eu diria que há até preconceito, em termos de como introduzir essas questões, na formação de professores, né, lá no Centro de Educação da UFPE, apesar de estar afastado, eu notei pelo, pela troca de mensagens, uma série de problemas que existem, né, que agora esses problemas emergem do tipo, qual é o papel da EAD, o que é a EAD, há pessoas que acreditam, outras que não acreditam, há alguns que desmerecem o trabalho de quem, quem trabalha com as tecnologias, então eu acho que isso ainda não é superado, não é um consenso, né, recentemente na reforma do curso de letras, não houve espaço para as novas tecnologias, eu lutei muito e continuo lutando porque trabalho com protótipos de, na linha do que propõe a professora Rochane Rojo, né, protótipos de ensino e não tem como trabalhar com protótipo, o protótipo de ensino já é justamente para formar o professor para lidar com gêneros que normalmente não, não encontramos no material didático convencional, né, então já é uma dificuldade, né, talvez agora a gente tenha uma maior clareza da importância, né, talvez a gente consiga discutir, por exemplo, mídias, transmídias, a BNCC, né, o trabalho com blogs, o trabalho com Facebook, o trabalho com outras mídias sociais, redes, enfim. Só da dificuldade de infraestrutura também, né, da escola que não tem as coisas, ou do aluno que não tem na casa dele, né, esse foi um problema nosso lá no Cefete, o Cefete está com o calendário suspenso, a gente está desautorizado até de fazer alguma coisa, mas por quê? Porque são milhares de alunos, né, uma escola imensa, são sei quantos mil, quase 16 mil, sei lá quantos, e esse pessoal todo não tem, são de classes sociais muito variadas, e uma parte imensa não teria acesso de casa, então a gente ia acabar atingindo uma parcela pequena deles. Então o pessoal está comentando isso aqui também, falando, a gente precisa cuidar da infraestrutura. A Gil, não sei se é Gil, é o nome que o povo põe aí, né gente? A Gil pergunta assim, será que a EAD agora vira moda, né, ou valorizarão mais o professor, né, uma coisa assim, e tem várias pessoas fazendo perguntas mais localizadas, Clécio, tipo, se você tem sugestão de como trabalhar a produção de texto, o Júnior pergunta, se você tem sugestão de como trabalhar com determinadas faixas etárias, criticando a coisa do interdisciplinar, assim, todo mundo fala em interdisciplinar, mas na hora, lá na escola, cada professor, você falou isso no começo, né, a gente é muito solitário, cada um trabalha na sua caixinha. O Teófilo, aqui de BH, ele falou assim, que os pais estão assistindo, transformaram os professores em youtubers, aí os pais assistem e ficam criticando, falando que está tudo improvisado e amador, e, na verdade, o professor nem, né, nem teria, nem precisa ser daquele jeito, né, é, o Amilka pergunta se você acha que os cursos de licenciatura e pedagogia e tal formam professores para esse tipo de atuação na educação básica. Você já falou aí que os cursos estão ainda evitando o assunto, né? É, eu acho que estão evitando, né, assim, e eu digo que eu acho porque eu tento de duas maneiras, eu tento introduzir algumas discussões e tento fazer algumas discussões, eu vejo muita resistência e sempre os alunos falam, ah, mas por que essa disciplina? Por que tem que ser aqui? Então, eu vejo que eles não estão muito acostumados a fazer essa prática ao longo do curso, né? Mas eu acho que você depois poderia colocar o meu e-mail, eu teria o maior prazer em responder as perguntas mais específicas, né, sobre o que fazer ou como fazer, apesar de não gostar muito do tom prescritivo, mas queria, mas posso ajudar, eu acho que esse é um momento em que a gente precisa realmente criar esses vínculos, né? E acho que há muitas, o Brasil, por ser um país continental, né, a gente tem muitas desigualdades, eu acho que, é como eu falei, diferente de outros países que podem colocar, por exemplo, a televisão ou distribuir alguns, poucos computadores ou celulares, como eu vi aqui, né, as crianças que não tinham, você tinha professora delegada de turma na reunião de pais, ela perguntou, tem alguma criança precisando de computador, de celular, como é que está a internet, então, você tem esse cuidado que a escola, mas não é todo lugar, e eu estou pensando que no Brasil a gente tem uma diversidade, porque nós temos um país em que nós temos municípios e estados, né, e isso é muito complicado em termos educacionais, porque o que eu vejo acontecer é que cada município e cada estado toma, cada um toma uma decisão independente dos outros, né, então, você tem estado que continua a aula e que manda o material para a escola, para a casa do aluno, como foi em São Paulo, aí você tem a prefeitura de São Paulo que prepara em quatro, cinco semanas um material didático e manda, aí você tem outro estado que faz parceria com a televisão, então, assim, é tudo muito de novo individualizado, né, e eu não sei no final o que a gente vai ter, qual vai ser o saldo de cada um fazer sem ter um tempo e fora as escolas particulares, né, que também, por uma série de razões, inclusive de própria manutenção, né, que é um problema central no Brasil, né, a gente precisa em algum momento, como estamos tentando discutir o racismo e dizer, o país, o Brasil é um país racista, a gente precisa também assumir que um dos problemas educacionais do Brasil é uma grande quantidade de escolas privadas que fazem o que querem e que não, assim, que criam as disciplinas que querem, que contratam os professores que querem, que usam os materiais que querem e que nesse momento também explora o professor e faz o que quer numa boa e muitos pais ficam preocupados porque estão pagando mensalidades e os professores precisam receber, então eu vejo também uma série de problemas dessa diferença que tem o Brasil se a gente for comparar com outros países, que nós temos escolas federais, né, então eu vejo que um colégio de aplicação, escola técnica, um colégio Pedro II, eles podem ter uma autonomia maior, eu tenho acompanhado, por exemplo, algumas ações do colégio de aplicação da UFPE que os professores têm feito, por exemplo, clube de leitura, discutido com os alunos alguns livros, né, mas será que são todas as escolas que os alunos podem, né, ter acesso ao livro, ter acesso à tecnologia, mas eu também venho pensando que de repente, por isso que eu digo que é tudo muito individual, se a gente tivesse uma organização um pouco mais coletiva, a gente poderia ter programas radiofônicos, né, a gente poderia ter sim programas televisivos e a gente poderia ter, por exemplo, projetos no sentido de metas em que os alunos pudessem, a partir de perguntas e curiosidades, fazer o que era possível sem também essa paranoia da avaliação, porque eu acho que a avaliação ela teria que ser processual, ela teria que ser ao longo desse processo, a gente não deveria estar pensando tanto em uma avaliação no mesmo modo do sistema tradicional, né, porque o aluno poderia ter um projeto em que ele fosse se entrevistar, conversar por telefone com algumas pessoas, fazer maquetes, produzir programas, rádio, TV, fazer, escrever, a gente parece que esqueceu de algumas coisas, os alunos podem produzir contos, podem editar livros, eles podem fazer poemas, eles podem criar playlists, eles podem fazer resenhas de produtos culturais, né, eles podem, eu não sei se a gente precisaria, assim, eu penso isso, ficar criando aulas, né, talvez eu tivesse que criar objetos disparadores, por exemplo, ah, eu quero que quem quiser da minha turma lá do primeiro ano, vamos discutir um pouco a ópera do malandro, de Chico Buarque, né, ah, mas eu nunca, então, você pode ir lá no verbete do Itaú Cultural, que tem lá uma enciclopédia maravilhosa, e você pode conhecer um pouco sobre isso, tem vários espetáculos aí que vocês também podem assistir disponíveis, olha, a escola de samba Salgueiro também brincou com isso lá em determinado enredo, vamos lá ver as fotografias, vamos tentar fazer um trabalho com isso, ah, mas a quadrilha junina, Lumiar, fez um cabaré, lá tal, porque vamos tentar de repente descobrir coisas que, mas isso implica repensar o que é conhecer, né, saber o que é que os jovens querem saber, e talvez o professor nesse momento, talvez ele fosse mais o mediador, no sentido de organizar, indicar, sistematizar, agrupar, do que esse que vai ficar, como você falou e algumas pessoas aí, criando aulas no youtuber, virando um professor que ele não é, fazendo algo como eu comecei a nossa discussão, imagina se o médico tivesse que operar com outros instrumentos, com outro ritmo, em outra sala, em outro espaço, né, a escola ainda é muito pensada e a educação na escola como espaço físico, com a sala de aula, com o quadro, com os materiais didáticos, com as cadeiras, eu acho que a gente ainda tem muito esse modelo de educação formal e escola moderna para todos, todo mundo junto, muito piagetiano ainda, todo mundo com a mesma idade, agrupado, no mesmo, né, eu lembrei aqui da... e aí a a a a a a a a a Obrigado.